Eu vou e eu vou pra descrever o canal Essa é a dor que morre inteiramente Dia 25 comemorando o Natal Daí pra frente a gente fica até a Ana Chegará tudo o ano e espero que seja legal Aí a gente é uma pra folia Ou emiciada inicial Esse pedido ano é o primeiro Do dia sem dia de chegar o ponto final Aí a gente é uma pra folia Ou emiciada inicial Esse pedido ano é o primeiro Do dia sem dia de chegar o ponto final É barulho da São Paulo é morado Quando da botação tradicional Já vem de vez essa cultura tão bonita Pra gente que acredita é uma festa especial Muito obrigado, meus amados Poder me dar desse potencial O pedido vem se louvando, meu senhor Manta-me fazendo o seu animal no pessoal Porque o dia é uma terra falsa Essa é a briga mais social A gente entra na balança A gente entra na balança E a gente entra na balança E a gente entra na balança E a gente entra na balança O cara tem que ser moral As cabeceiras e o valeiro toca E o José Bandeiro bate por igual Vem do dia sem dia de chegar o ponto final A gente entra na balança E o José Bandeiro bate por igual A gente entra na balança E a gente entra na balança E a gente entra na balança E o José Bandeiro bate por igual Seguem mais acerto e eu vou reescalar Em 2018 eu fiz uma preparada E eu vou ter pé na moçada e só dar o salar Agora estão em 2013 Ponto o recurso e eu fui contratar É de valor possível, acerto o zagueiro Esquanto o tempo inteiro, eu tenho medo pra passar Calvacinho é o nosso goleiro Melhor maneiro, não deixe a bola passar Na cabeceira de área do poder alto Ao lado de redimado, eu quero ver movimentar Na lateral esquerda, grau verdes Vai ser que joga até o sem errar Na lateral direita, coloquei 10 em Escorre um pouquinho, é difícil pra alcançar No dia de campeão, descalei, batiz Ele tá ruim, que é pra reforçar Eu quero ver a minha vida, eu tenho medo de ar Eu quero ver você de mano Correndo pra lá e pra cá O ataque que ficou eu e em Geraldo Vou fazer um pouquinho pra almenar A academia é o alto, com a mão na seleção Tem que ter paciência, já o juízo é cansado Saia de bebê de carro, se pede Tudo é de medo, a mão vai arrastar Eu quando a gente fala e manda é som Não vai ser que a mão rola, tá mais não vai voltar A minha bandeira é o mar de rosa É o mundo tido que vai estrear Mas eu faço pra ter uma camisa sensacional E a terceira, a minhação, a luz e a água não tá Só quero ver, vou por rua pra mim Vamos lá decidir Não pode mais a dataça, vamos levantar Não pode mais a dataça, vamos levantar